Picos do canal, José Santos de Palmas, Tocatins, o jardineiro do YouTube. Pessoal, vamos fazer hoje aqui a retirada de uma palmeira azul. A gente nunca fez vídeo aqui no canal. Vamos estar tirando duas palmeiras aqui nessa residência. Aqui tem piscina, tem piso. Vamos estar tirando essa palmeira azul aqui. Você vai acompanhar o nosso trabalho aí. Chegou no canal, não é inscrito? Se inscreva. Deixa like, nos acompanha na rede social. Tá bom? Acompanhe o perfil da Ferpan Oficial no YouTube. E você pode também comprar pelo Televendas, que é o 211-3600 ou pelo site www.ferpan.com.br. Você vai entrar na loja e comprar produtos através da loja. Então a gente vai estar aqui fazendo esse trabalho. Você vai acompanhar aí. Já estou aqui, já equipado aqui. Muito importante, capacete com abafador, né? Viseira frontal, calça, né? Anticorte, a gente está usando ela aqui. E vamos estar fazendo a escalada ali. Você vai acompanhar esse trabalho aí, beleza? E vamos lá. E vamos lá. Coragem. Quebrou piso, nem piscina, nem cerca, nem nada. Mas a bicha era grande, viu? Eu finalizei o trabalho aqui, ó. Já precisa vocês ver aqui o canto que ela era bem grossa. Ó. A grossura. A grossura de um tambor de 200 litros está maior. Finalizamos aqui. Vou te mostrar como ficou aqui. Não quebrou nada, graças a Deus. Deve tudo certo. Uma camão palmeira azul aqui, uma ali no fundo. Mas a bicha estava toda doente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu observar aqui, ó. Cheio de fura. Uma vez o Bernardo me pediu uma solução para esse aqui, ó. Mostra o que é que causa isso aqui. Antes eu acabo de cortar ela, ela já atorou bem no meio. Fizeram aqui, ó. Olha o que é que é aqui, ó. Não sei se você já viu isso aqui, ó. Ó. Esse corozão aqui, ó. Ele fura a palmeira. A palmeira fica saindo um líquido, velho, fedida. E acaba com a palmeira morre. Ih, ó. Quase caindo já aqui. Tirando duas. Outra ali no fundo. Vai estar piscina aqui. Naquele canto ali, ó. Já me devo que tirar. Na grande. Era uma maneira dessa altura aqui, assim, para mais alto.